Claro, pode me perguntar o que quiser. Peraí, tem alguma coisa vindo ali. Ah, é o meu pai. Senhorita Conis, ressoou. Sim, ressoou, meu pai. Peraí, que conversa de doido é essa, hein? Caramba, que troço maneiro. Sim, me desculpe, vou estacionar agora. Ah! Ah! Me perdoem. Todo mundo aqui está bem... Tá louco? Quem se deitou foi você!